Se você não for fresh, vou banir, ué, mas eu era fresh Chat, aqui eu vi uma janela pra Shivana AP, devo picá-la? Vi a janela, encontrei a janela, e aqui eu fui Não tem como dar errado Nas asas de fúria, o dragão se aproxima Eita! Pfff! Você irá provar minha fúria Sem piedade Pfff! Agora faz carão porque militei Mano, é gay aqui falando, dito isso humilhado Será que dá pra roubar um campo aqui ou não? Vou ver Vou roubar pelo menos um golem aqui, mano Não rola ou não? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, guaui ki! Trandall, Trandall! É... Corre! Trandall! 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 Vai nascer o lobo, acho que vou fazer ele, né? Tem um Nashor na base, mas eu preciso de mais 500 de gold aqui Pô, não nasceu... vai nascer o blue aqui, eu acho que vou esperar esse blue nascer, mano Eu faço desse e dou B Pô, dou B agora Acho que é B agora, tenho 3k de gold já Tem um Nashor AP, tô forte aqui já Aqui eu quero pegar dragão, né, chat? Porque meu boneco usa dragão, só Eu mato você? Vamo lá Pra gastar o quenna wave eu vou, mano Morreu Aqui eu vou quevar o dragão, eu acho que em algumas situações é viável sim Mas eu não quero lutar não, mano, tô forte não Ainda mais em desvantagem numérica Tem uma bota, tem uma dinástica, tem um forte, tem um forte jogo daqui Só que aqui eu só jogo de fúria, né, mano? Tem fúria, meu boneco deve ser muito ruim, então... Tentar pegar fúria aqui, né, mano? Acho que a ideia é eu formar jungle sem usar o E, né? Pô Legal Cara, a Lux morreu, tem 3 bots, mano, aqui a gente força mid, não? Eu levo bem rápido Gente, eu vou pegar rabadão daqui a pouco, tá? Dois campos pegam rabadão, ainda eu tô bem forte O pambo, o W já O pambo, o W já Tá, tem um rabadão Ele curou muito, velho, esse Warwick Mas tem um rabadão já Me pergunta se agora vale a pena fazer cria-fendas ou se eu vou de Void ou Orb, mano Eu acho que cria-fendas porque meu boneco é meio dualista, saca? Ele dá hate básico também, não acho Talvez cria-fendas aqui Morreu Errei o E Tá Drag, nossa Mano, dragão igual a mim, mano, dragão igual a mim, ó, ó Mano, iguais Pegar 300 campos 300 de passiva que eu quero sacar meu E, mano, pra dar 3 damage Literalmente irmões Literalmente irmões Fica no pit baitando os inimigos Insano, né, mano? O outro live ficou parado 3k de gold, de chat Eu acho que é cria-fendas, mano, então eu vou seguir minha intuição aqui Eu faço cria-fendas e compro um corta-cura aqui, mano Porque lá tem Nami Nami Wahui Que cura muito Eu tô muito forte, tá? Eu tô muito forte, eu tô muito forte Será que eu posso ultar aqui, mano? Acho que eu deveria ter ultado, mano Hesitei Tem a Lulu ali pra me buffar e tal É, tô muito forte já Nice Tô muito forte aqui Nada me para, já tá pebado, inclusive De cria-fendas eu acredito que eu faço baron de boa Porque eu tenho muito vampirismo, tá ligado? Nossa, eu faço muito rápido Eu não tenho smite, meu deus Alex e Rabaranaut Alumo recubaram, meu deus Eu tenho 3k de gold, né, mano? Posso comprar mais um item aqui, mano Tá, eu tenho 3 e 500 de gold Eu acho que aqui é zonias e algum outro item, mano Acho que void parece insano Relay parece muito bom também pra minha boneca Porque ela tem... O E fica aqui, mano O W fica com aura ao meu redor Eu tô muito forte Tenho 400 stacks Eu tenho muito vampirismo, né, chat? Porque eu tenho a runa Não, não tenho runa Mas eu tenho cria-fendas E quando eu outro eu ganho mais 15, né? Insano Tá Eu vou comprar relay Porque eu julgo ser melhor Vou comprar zonias E agora eu irei fazer... Void Porque eu preciso penetrar eles, né? Tô bem forte, chat Aqui eu já tenho, ó 700 de AP, mano Aqui a gente tá dando muito dano já, mano Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Obrigado pelo gank, velho Vem cá, Lulu Me dá pill Me bufa, me bufa, me bufa Eu jogo aqui, tá? Morreu Zonias Matei 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 Ah, eu... Nossa, a torre doeu, hein? Será que eu podia ficar parado ali? Olha, logo que só ia me dar skill Eu ia morrer, mano Eu fui guloso Era porque eu queria matar aquele cara ali Mas eu acho que eu ia morrer Talvez me matar pra matar ele Eu tô quase de void Morreu Tudo bem, esse dragão não muda nada, não Peguei void aqui Tô bem forte 720 de AP Mas Leandre Não acho que precise Embora apareça boa Mano 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 Ele ficou... O quê? Ele me deu e cai Ficou full life Que isso? Mano Vocês viram isso? Que isso? Ele ficou... Mano Ih, dá, agora não tem um dragão não, mano Não posso dar... Não posso dar... Não posso... Eu não posso ficar melee com ele Ele cura tudo e me mata Mas... Caraca, eu dei cada ward que legal Eu tenho 800 de AP Só que eu preciso pegar... Fúria, mano Eu tenho que dar hit básicos em coisas Eu não vou dar way, mano Eu quero bater o máximo que eu conseguir, mano Pra pegar fúria Vou pegar o blue e vou ali, mano Só quero pegar fúria, tá ligado? Eu posso soltar e estartar esse dragão aqui? Posso, né? Mano, Shyvana não deveria fazer tão rápido assim, velho Ela só derrete tudo, mano Quando eu voltar aí dá chase, mano Quando eu voltar aí dá chase, mano Morreu É animação bonita de eu baforando com o Shyvana, né? GG Cara É bizarro O dano que eu dou em objetivo Eu só ganhei esse jogo Porque eu genuinamente estartei o dragão e o barão do nada E eu dou IK neles, velho Só estartei o barão duas vezes e o ancião E é isso, mano Faz o L, tá ligado?